Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E eu tenho hoje o enorme prazer de receber um convidado que é um cara muito profundo em tudo que faz. Mas antes de apresentá-lo, eu gostaria de aqui agradecer a sua audiência no nosso podcast. Se você estiver fazendo um exercício na academia, lavando uma louça, fazendo uma atividade aí de repente com o seu filho, passeando com o seu cachorro ou até mesmo fazendo uma viagem, se deslocando de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Eu sou muito grato pela sua audiência aqui no Desobediência Produtiva. A gente está prestes a completar 100 episódios e o nosso objetivo aqui é compartilhar uma trilha de conhecimento de acordo com a expertise de cada um dos entrevistados, de uma maneira que você possa absorver esse conteúdo e compartilhar com quem quer que seja e colocar em prática, isso que é o mais importante. Isso é ter um comportamento de desobediência produtiva, é sempre olhar e enxergar situações que estão por trás daquele olhar comum que nós temos na nossa vida, na nossa rotina. Então muito obrigado a todos vocês que acompanham esse podcast, de fato significa muito para mim. E eu peço para que vocês vão lá, podem ir lá no meu Instagram, no arroba Ivan Derlane Moreno, no arroba Desobediência Produtiva e dê as suas impressões. A gente está acompanhando todo esse feedback e é muito importante saber se vocês estão curtindo esse conteúdo. Eu vou receber hoje aqui um cara que recentemente teve no foco de muita discussão, de muita polêmica e isso não é novidade para ele, porque no final das contas ele não se destaca por isso. Ele se destaca pelo conteúdo, pelo nível de coragem e pelo nível de empreendedorismo que ele tem no mundo atual. É um cara muito conectado com a geração digital e que eu tive o prazer de conhecer faz mais ou menos dois anos. Me inspira bastante, aprendo com ele e creio que ele deve aprender com a própria história. Eu tenho o prazer de receber hoje o Léo Picom. Fala, Léo. E aí? Eu que estive aqui no primeiro episódio. Você teve. Você foi o primeiro a gravar comigo e a gente soltou você junto com outros dois entrevistados, acho que no terceiro episódio, mas você está de volta. E agora você está gravando aqui no Léo Picom, onde a gente já teve uma pop-up história da Prove. Achei muito da hora estar aqui e vamos nessa, vamos trocar ideia. A proposta do podcast é muito da hora de fazer essa troca e como bem você falou, estou passando por um episódio onde você falou bem que eu não me destaco por isso, mas a mídia me destaca muito pelas polêmicas que envolvem meu nome. Com 25 anos é difícil passar ileso de polêmicas, de erros, de deslizes e toda vez que isso acontece entra numa espiral de notícias e notícias e acabo olhando para isso e de cabeça erguida absorver todos os aprendizados que essas coisas me trazem, porque minha busca é sempre pela evolução. Acredito que a gente tem que aproveitar coisas assim, não para a gente se virar contra o mundo ou achar que o mundo se virou contra nós, e sim para tirar aprendizados. São momentos, né, Léo? Já que você entrou nesse momento, eu queria que você me compartilhasse a sua mais pura verdade. E eu sei que você não tem esse problema. Você errou e errou feio? Cara, eu errei e por eu ser quem eu sou, isso toma uma proporção muito maior e acho que está muito alinhado com a frase do tio Ben, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E eu não posso negar a responsabilidade que eu tenho de ser exemplo, de ser líder de milhões de pessoas e diretamente, indiretamente. E recai sobre mim essa responsabilidade. Então eu errei, fiz uma brincadeira infeliz, onde ela ainda pôde ser colocada pela mídia, fora de um contexto que a englobava. Então, estava o dia inteiro falando espanhol, explorando o lado lúdico do idioma, e ao me referir de maneira infeliz a uma criança como traficante, falando em espanhol, logo em seguida entrando num depósito onde tinha um barris e continuando, esse ambiente lúdico que não tinha a ver com a realidade. Isso foi pego dentro desse contexto, esses 15 segundos de um único story que se encaixava dentro de um contexto, foi colocado de uma maneira mais infeliz ainda. Mas, cara, acho que erros acontecem, é importante reconhecer, se desculpar e fazer o possível para que ele seja reparado e seguir em frente, porque não são nossos erros que nos definem. E nem só os nossos acertos. E nem só nossos acertos, acho que a gente é um mix. Eu li bastante coisas sobre erro, para de fato, cara, entrar. Esses tempos também eu tive, por ignorância, uma fala transfóbica, onde eu me referi a uma transexual como um, entre outras coisas, e isso daí também me levou a uma grande pesquisa sobre o assunto. E isso eu acho que é a parte positiva do erro, né? A gente reconhecer o erro, refletir e mudar de postura. Se o erro te gerar isso, você vai encarar o erro de uma maneira positiva. Agora, se você encarar seus erros de maneiras diferentes e não aceitar que você errou, querer negar que você está errado, aí você começa a canalizar a sua energia para um lado que não vai te levar para a evolução. Então, assim, como eu falei, quem me acompanha não me acompanha por isso, mas a mídia me destaca muito por esses deslizes, porque também é um mecanismo de ódio, né? Se você pegar qualquer nome e colocar como aconteceu com você, pegar um fragmento de 15 segundos e te colocar como um cara que usa do machismo e tal. E, tipo, quem conhece a tua essência sabe que você não fez por mal e sabe o que você prega no seu trabalho, através do jornalismo, através de conversas. O que você quer levar, você deixa bem claro isso no começo desse podcast. Qual que é a sua intenção? Mas se você pegar alguma coisa fora do fragmento e falar, pô, no momento que você errou e colocar isso dentro, em cima de um palco, ou de um pedestal, as pessoas vão atacar, vão vaiar, vão ter esse tipo de reação. E é triste essa relação com a mídia, né? Porque me gera traumas. Várias das vezes que eu me abri para a mídia ou que a mídia foi tocar nos assuntos, eu sempre senti um mecanismo de cliques, de engajamento, que não necessariamente querem refletir a minha essência, querem, de fato, algo investigativo, tipo, mostrar o que sou, e sim mostrar o que vende. Então, tipo, o ódio, o erro, o deslize é um mecanismo. Então, tipo, isso é uma parada que não acontece só comigo, tipo, a gente escuta muito falar, sei lá, do peso dos tabloides britânicos com a Amy Winehouse, quanto isso contribuiu para ela ter o fim que ela teve. Numa época que não existia uma mídia digital extremamente desenvolvida como nós temos hoje em dia. Que ainda nos permite nos colocar sem filtros de qualquer portal, né? Porque você vai dar uma entrevista, eu dou entrevista para a revista, cara, vira outra parada, tá ligado? Eu não, eu, eu, os últimos convites que eu tenho recebido para falar com a imprensa, eu falo que não. Tipo assim, um lugar onde eu deveria me sentir honrado pelas pessoas estarem atrás de mim, assim como eu já me senti várias vezes, gerou-se um trauma em mim, porque, pô, tem gente que, tem gente que gosta, tem gente que não, e cada um expressa seus gostos pessoais nos seus textos, e eu falo, pô, não preciso virar refém do que um repórter vai escrever de mim, eu tenho minha própria plataforma onde eu me comunico, e eu coloco, vou abrir um negócio, pô, não quero imprensa, eu mesmo vou fazer a cobertura, ah, vou lançar um produto, não, não quero falar com a imprensa, porque isso, infelizmente, né, porque tem muita gente legal que eu conheço e que tem essa abertura, como é teu caso, mas tem gente que, pô, eu não tenho como conhecer todo mundo, e tem gente que tem más intenções, então é uma relação complicada. A gente precisa, é interessante você me falar isso, porque muita gente pode, inclusive, Léo, me criticar por estar te entrevistando, por abrir um espaço, como é que você vai abrir espaço para um cara que chama uma criança de traficante? É um tipo de apontamento, você concorda? Que tem esse tipo de interpretação e, eventualmente, vai surgir, eu sei que as pessoas vão falar, como é que eu ia falar? Só que o fato de eu te admirar, e eu te admiro, eu te admiro como pessoa, como empreendedor, isso não significa que eu sou conivente com o seu erro. Sim. E o fato de você gostar de mim, não significa que quando eu errasse a sala, o Ivan está certo. Isso significa que nós temos respeito pelas características um do outro. Não, e entender que todo mundo erra, né, tipo, nesse ambiente eu vejo muita gente falando, pô, para de passar pano, não passa pano, e, tipo, não é passar pano, é entender que todo mundo está disponível ao erro. Assim como vários amigos meus tiveram atitudes, que eu não concordo, eu não deixei de estar ao lado deles, me posicionar ao lado deles, como, pô, o cara errou, mas não é por conta disso que ele é isso. Porque pegar um fragmento de 15 segundos e falar, pô, o cara é isso, ou isso reflete tudo o que ele é, não é, tá ligado? Tipo, eu não, eu não, eu não costumo, eu não tenho hábito, eu não ataco as pessoas, tipo, que erram, porque é um momento de vulnerabilidade da pessoa, e quando as pessoas erram, eu me posiciono ao lado delas, porque é do ser humano cometer erros, e quando você tem alguém que se posiciona do seu lado, e todos os erros que eu cometi, que vieram a público, meus maiores avanços foram com as pessoas que realmente deveriam se sentir mal com a minha fala, com a minha atitude, se posicionando ao meu lado, não, tipo, ah, você errou, eu tô contigo, mas, tipo assim, ó, você errou por isso, 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 eu, pô, entendi o meu erro, entendi onde eu errei, o que que eu posso fazer pra melhorar, que caminhos podemos seguir, e o que que a gente pode construir junto. Porque, cara, na nossa essência, na minha, pô, eu só quero botar todo mundo pra cima, quem convive comigo, quem me acompanha mais de longe, pô, qualquer coisa assim, reconhece essa essência que eu tenho, e não é porque, pô, não vai, não vai, e eu falei também isso na minha, quando eu me retratei, que nem sempre nossas intenções estão 100% direcionadas às nossas ações. Às vezes, há um desvio, às vezes a gente tem uma ação que não tá conectada com as nossas ações, e isso... Com as nossas intenções, né? É, com as nossas intenções, e isso, pô, tá presente na vida de todo mundo. E como você bem falou, tipo, a gente não é só nossos acertos, nem nossos erros, tipo, eu nunca vou me colocar, não quero que também me coloquem num nível, pô, o cara empreende desde cedo, fez empresas de sucesso, ele é muito foda, ele é demais, tipo, não, não é assim. E também não é, pô, o cara é um babaca, falou aquilo aquela vez, tal, 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 tal. Tipo, eu acho que todo mundo tá vivendo uma vida de... A vida é feita de altos e baixos, o mundo gira, e a gente, nesses altos e baixos, e nas voltas do mundo, a gente tem que buscar evoluir, ser melhor que ontem, e isso eu tenho certeza que eu tô... Tô atingindo esse objetivo pessoal, que é evoluir. Quanto maior a sua projeção, a sua visibilidade, maior a sua responsabilidade também, você citou essa frase, faz muito sentido, porque creio que grande parte das pessoas que estão nos acompanhando, aqui nesse podcast, não sabe o que é ser cancelado, as pessoas não sabem. Eu já passei por isso, recentemente, como você mesmo citou, num episódio com a Karen Jones, tive uma frase infeliz, mal colocada, me desculpei, aprendi com ela, aprendi de pronto. E esse é o bom fruto, assim. Me gerou uma grande reverberação, porém, ela tava num contexto que não necessariamente é o contexto ideal, que ela deveria estar. Mesmo assim, eu sou só agradecimento. Se eu pudesse voltar atrás, eu não queria me desvencilhar desse, desse, me livrar desse episódio. Ivan, você volta atrás do tempo? Não, cara. É por meio dos erros que a gente mergulha dentro da gente, e essa dor que ele nos revela, ela abre um portal pra você mergulhar no que de fato tava sendo feito de forma errada e de forma estrutural. Ponto. A pergunta que eu te faço agora tá relacionada a uma palavra que você trouxe, chamada trauma. Hoje, as pessoas que talvez estejam nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube, elas não sabem o que é ser uma pessoa pública, né? E ser público tem o bônus e o ônus. Eu queria que você me falasse desse ônus pós-episódio e como você lidou com esse trauma de ter deslizado, como você mesmo disse, mais uma vez e como foi, assim, o bastidor mesmo, o behind the scenes ali. Cara, tipo assim, me pegou num ponto muito, muito íntimo que, tipo, eu mexi no, do que, de tudo que foi levantado foi que eu mexi com uma criança e que eu mexi com os nordestinos, né? E são, pô, quem conhece minha história sabe o tamanho do carinho que eu tenho por crianças, a identificação que eu tenho com o nordeste, com os nordestinos e eu peguei dentro, dentro de uma situação onde, onde, onde era uma ferida. Então, o Whindersson me ligou pra, pra me orientar, ele, a gente tem muitos amigos em comum e ele falou, pô, cara, eu sei que você não fez por mal, eu te conheço, você é um cara super benquisto por todo mundo que se relaciona com você, tipo, e eu não quero que aconteça com você como aconteceu de outras pessoas, de ficar saindo uma notícia ruim aqui, de virem falar mal de você pra mim, porque eu sei que você não é isso. Ele te abraçou? Me abraçou, mas ele falou assim, mas ele me colocou o lado assim, eu poderia ser aquela criança, porque eu vim de uma comunidade pobre no nordeste e eu poderia ser e o nordestino e as pessoas que moram em comunidades no nordeste, elas estão cansadas de serem associadas à marginalização. E isso é uma, isso é um ponto de vista que dentro do universo que eu vivo não estava tão claro pra mim. Assim como, pô, quando eu falei, tive a fala transfóbica, uma série de coisas do universo trans não estavam dentro da minha compreensão e esses episódios trouxeram pra mim e aumentam a sua capacidade de ter empatia, de você se colocar no lugar das outras pessoas e a partir daí você, ter atitudes e ter pensamentos que te levarão a atitudes que vão se colocar ao lado dessas pessoas, porque eu nunca quis me colocar contra ninguém, tipo, ainda mais pessoas que carregam, que carregam dificuldades ou fardos ou qualquer, qualquer, qualquer dificuldade que a sociedade imponha por essa pessoa fazer parte de uma minoria. Leo, a maturidade digital, ela se constrói por meio de erros, você concorda? concordo, assim, uma das coisas que eu fico feliz por esses episódios da reverberação é porque tudo isso leva a um debate social. eu dentro do meu ciclo e as pessoas que giraram em torno desse assunto, como é essa? Pô, dos dois casos, velho, eu recebi muita gente que vinha em mim e falava, pô, você não fez nada, tal, 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 eu falava, pô, não é bem assim, tipo, eu entendi que eu fiz, tá ligado? e faço questão de te explicar por quê, foi por isso, 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 tenho que ser crucificado por isso? Não, acho que... Tenho que pagar um preço? Sim, o preço só você sabe qual é? O preço eu sei qual é, e, pô, acho que, acho que eu, isso traz grandes aprendizados, não só pra mim, acho que traz grandes aprendizados pra muitas pessoas, e, pô, na vida, na vida, se a gente pegar qualquer grande personalidade, qualquer pessoa que eu admiro, que tem uma carreira longa, todas passam por turbulências, por momentos de deslize, por momentos de desequilíbrio, e, e eu fico, e eu fico, por cada um desses que a gente passa, a gente fica mais, mais forte, saca? Você perdeu o seguidor, você ganhou o seguidor, você recebeu muito, mensagem, é, inbox, te xingando, te apontando, como que foi essa repercussão, e como foi lidar com isso, Léo? Cara, eu perdi seguidores, nos dias, que esse assunto decorreu, recebi muito inbox, muito inbox, e, e o conteúdo dessas mensagens, tipo, era um dos mais, mais absurdos possíveis, tipo, eu, e aí eu fico pensando, tipo, até que ponto essa impunidade vai, tipo, ameaçaram os colaboradores do, do Rockstar Café, que eu abri em Recife, ameaçaram a integridade de alguns dos nossos colaboradores, ameaçaram a integridade da loja, ameaçaram, sugeriram que eu me matasse, sugeriram, e, tipo, tudo isso, cara, num volume muito grande, é onde você tem que se abster, saca? E foi por isso que eu falei, pô, não vou ficar na internet esses dias, porque começou uma onda muito forte, e eu estava atravessando uma fase muito, muito, com muito compromisso na minha vida offline, com muitas coisas a serem feitas, e eu falei, pô, não quero lidar com essa energia, tipo, não, não quero, e eu, e eu saí, e eu, e eu tô, eu tô usando um aplicativo de, de audiobook, chamado 12 Minutos, eu ouço, que é muito bom, é bom, e eu escutei hoje, mano, um livro sobre, eu esqueci o título, mas ele fala o quanto é bom se afastar, tipo, e ter calma, saca? Tipo, e foi, e foi o que eu fiz. Em situações de, 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 de contenção de crise? Não, em qualquer momento, tipo assim, a gente vive uma vida que a gente tá, tipo, o tempo inteiro sendo cobrado um monte de compromisso. Engolido pela rotina. Engolido pela rotina, engolido pelos compromissos, pela pressão e, tudo, e aí, tipo, você desacelerar, e esse, e esse audiobook, me ilucidou muito bem, tipo, todas, 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 todos os benefícios de ter feito isso. Porque, porque é natural, quando a gente tá sendo tacado, tacado, a gente quer se defender, a gente quer, quer se provar, quer se colocar, e eu peguei, eu escrevi um texto, onde eu, onde eu pedi desculpa, reconheci, agradeci todo o carinho, em primeiro lugar, todo o carinho de quem me acompanha, conheci minha responsabilidade, e que, e que eu ia tomar um tempo pra mim. E foi muito bom, saca? Foi muito, foi muito produtivo, interiormente, assim, acho que hoje a gente vive em um mundo onde, onde a gente acha que a gente vê tudo nas redes sociais, né? Então, a gente vê a vida da pessoa nas redes sociais, a gente acha que é aquilo. E aí, nesse tempo que você fica fora, as pessoas ficam meio tipo, caralho, como é que ele tá? Muita gente me mandando mensagem, tipo, uma semana depois que aconteceu, cara, espero que você esteja bem, tal, 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 e, e é doido, porque o afastamento da internet associou muito que eu estava mal, e foi, e foi o contrário, eu me afastei pra ficar bem, e eu me encontrei bem, tipo, passei muito tempo com a minha família, dei valor a coisas que estavam adormecidas dentro da minha percepção, porque eu cresci com a internet, né? Desde os 13 anos que eu bati números muito expressivos em redes sociais, e desde os 13 anos eu nunca fiquei, tipo, cinco, o máximo que eu fiquei foi cinco dias sem usar, tipo, que foi quando eu fui gravar o de férias com o ex, e acho que nem foram cinco, foram três, então, tipo, eu nunca tinha vivido isso, e pra mim foi muito maneiro não ter compromisso com as postagens e fazer uma análise mais interna, assim, foi, foi bem importante, e acho que, assim, é o que você falou, a partir desses aprendizados eu colocando assim, é uma recomendação que eu tenho, não, não pra, pra qualquer pessoa que esteja escutando, mas pra mim, tá passando por um momento de dificuldade, você está pressionado, você está pressionado, se afasta, você não precisa tomar decisões, você não precisa tomar, se posicionar no momento onde você não está bem, porque você não vai fazer a melhor escolha, saca? então, é importante você se afastar, você, quando você se afasta, você não lutar contra os sentimentos que você está sentindo, você entendê-los, e tudo isso foi muito positivo pra mim, e me traz amadurecimento, eu não tenho como negar, pô, foi, é ruim, num ponto de vista, pô, é uma repercussão, talvez uma mancha, pra minha imagem, de um certo ponto, em contratos publicitários, que saem, o dinheiro que você está, pô, lutando há muitos anos, pra construir seus sonhos, pra atingir suas metas, que, pô, por um deslize, sai da tua mão, e são as responsabilidades também, porque hoje, eu não vivo, minha imagem, tudo, não, não gira só a mim, saca? Tipo, não é o Léo, existe uma, existe um, um ecossistema todo, um ecossistema inteiro, que é prejudicado, e, pô, você ter que lidar com isso, assumir a responsabilidade, e falar, pô, foi mal, e agora eu vou, eu vou trabalhar muito, pra, pra reverter essa situação. Agora tem que remar com outra correnteza mesmo, pra, de repente, se restabelecer. Isso é uma parada doida, que eu tava, que eu troquei essa ideia lá em Recife mesmo, é, sobre, sobre correnteza, sobre, é, rodamuinho, que puxa pra baixo, tipo, você lutar contra, é você dar seu cansaço, tal, total, tipo, o negócio, quando você tá em alto mar, quando você tá na vida, acho que é uma bela metáfora, não é, tipo, você lutar contra, é você, se deixar levar, ver onde isso vai te deixar, e, quando você estiver lá, você vai sair. A da espiral, eu achei muito doida, porque, quando você começa a ser puxado num rio, no mar, pra baixo, tipo, você começa a se rebater, pra nadar pra cima, e o negócio tá te puxando com muita força, você não consegue sair de jeito nenhum, você fica desesperado, e, e aí que... Quanto mais você luta, mais cansado você fica, e menos força você tem, então, é, não vale a pena lutar, Exato, e aí, no caso da espiral, tipo, você tem que nadar até o fundo do, até onde ela começa, que ela vai afinando, né? E aí, quando você passa por onde ela começa, ela acaba, e você sai, fora da espiral. Então, eu acho que, tipo, uma bela metáfora pra isso, então, tipo, não é, ah, não, 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 tipo, bum, e aí você vai sair com aprendizados, com, com, e com mais consciência, saca? Então, então, assim que eu busco encarar, não, tipo, claro, essa é uma dificuldade da minha trajetória, que se torna extremamente pública, Reverberada, mas, pra qualquer dificuldade da vida, seja, pô, as mais particulares possíveis, porque as pessoas acham que sabem tudo da nossa vida, não, pô, tem maioria das coisas que acontecem na minha vida, mesmo eu sendo um cara que gosta de se abrigo, a maioria das coisas são coisas que a gente vive sem o celular na mão, sem, sem tá compartilhando, e vai aprendendo, então, tipo, nas dificuldades, é o momento onde a gente tem que ter calma, momento onde parece que tá tudo acabando, e não vai acabar, saca? é uma frase que eu falo, pô, de perto assusta, de longe é engraçado, e isso serve pra muitas coisas, tipo, quantas vezes, puta, nossa, acabou a vida, fodeu, e eu, e eu como sou novo, eu associo muitas das coisas à minha vida escolar, tá ligado? Então, tipo, todo mundo na escola já foi cancelado por alguma coisa, num, num, num microambiente, num microambiente, e pô, tem o mesmo peso que pra mim, saca? Quando você tá cancelado na sua sala de aula, é horrível, é horrível, só que passa, pô, quando você faz uma cagada, muito, toma, no trabalho, toma uma advertência, uma suspensão, tipo, nossa, minha vida acabou, meus pais vão me matar, nossa, eu vou, pô, pega uma recuperação, tipo, nossa, o cara que tá ouvindo a gente, que mandou um e-mail errado, pro chefe errado, ou cometeu uma gafe ali, num ambiente de trabalho, num escritório, que tá cancelado, isso é uma forma de cancelamento também, que as pessoas, dentro de casa, às vezes, você comete um erro ali, que prejudica o seu pai, sua mãe, seus filhos, sim, e cara, às vezes, e no meu caso, tipo, é uma, é uma parede que você, você se arrepende da sua, da sua atitude, você fala, pô, não foi uma atitude legal, e isso, isso acontece na vida de todo mundo, quem, quem nunca teve uma atitude, que falou, puta, e eu caguei, cara, você não pode mudar o passado, saca, você só pode absorver, os aprendizados do passado, pro presente, pra você, não repetir eles no futuro, e consequentemente, mudar seu futuro, então, tipo, acho que, acho que o debate sobre erros, é muito da hora, e eu tá vivendo esse momento, e, e, e trazer, tipo, eu pensei muito esses dias, e achei da hora, tipo, geralmente, a maioria dos lugares, a gente, eu acho muito da hora, o caminho que você traz, nesse seu podcast, e, geralmente, pô, qualquer lugar, eu falo assim, não, não precisamos falar do assunto, se você não quiser, e a gente pulou de cabeça nele, assim, e eu acho da hora, porque é um assunto que, pô, as pessoas venham passando por isso, e eu quero poder falar, pô, assiste lá, o podcast, onde a gente falou sobre isso, porque me trouxe muitos aprendizados, e eu posso abrir, não, não que apague o que eu fiz, tipo, jamais, eu fiz isso mesmo, vai ficar marcado, tô de cabeça erguida, é, não, tipo, não, não gostaria muito de entrar no assunto, do que foi feito, porque, entraram advogados, no caso, e isso daí, isso daí causou, causou uma série de coisas, desdobramentos, uma série de desdobramentos, que, que como, são advogados, eu não quero, eu não quero, expor, mas, pô, imagina, do meu lado, pô, tudo que eu mais queria da vida, era, abraçar a criança, me explicar, contar, e pedir desculpa, ver, dar um abraço mesmo, dar um abraço, e falar, pô, é nóis, tipo, você não conseguiu ter essa oportunidade, não, não tive essa oportunidade, falar, pô, o moleque foi mó sangue bom, de verdade, porque, depois ele ainda, a gente encontrou ele, ele tava indo pro mesmo lugar que a gente tava indo, a gente retornou o carro, e, depois ele, pô, é aí, e tal, mó moleque bonzinho, e aí, pô, eu não queria ter causado esse trauma pra ele, porque, pra ele, naquele dia, o dia dele seguiu, mano, normal, quem expôs o rosto dele, e fez aquilo virar, porque, quando isso bombou, meu story já tava fora do ar, meu story, naquele dia, tinha dado 100 mil visualizações, teve página de fofoca, que postou esse vídeo expondo o rosto do menino, que deu mais de um milhão de visualizações, e não se preocupou em não expor a criança, porque, o que eles estavam levantando era isso, saca? Então, então, tipo, tem, tem o meu erro, mas, também, tem todo o scratch, da hipocrisia, que tá instaurada na nossa sociedade, dentro disso, tipo, nossa, pô, o que eu fiz, foi errado? Foi errado. Agora, tipo, parece que, cria-se um tribunal, com, com, juízes, deuses, que apontam, e, pô, como se nem todo mundo fosse, fosse santo na vida, e eu não tivesse, eu não tivesse, a possibilidade de errar, né? E eu recebi muita mensagem, legal mesmo, que eu admiro, e muitas frases legais, e, tipo, uma das frases que eu achei legal, foi que, que a gente tá vivendo uma ditadura, e, e que é o pior tipo de ditadura, porque é uma ditadura velada, porque quando fala assim, ó, você não pode, errar, se você errar, você tá fudido, isso não tá velado, tá, tá adaptado, tá ali, só que a gente, nossa sociedade, não, poxa vida, somos anti-cancelamento, setembro amarelo, tal, 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 o negócio errar é evoluir, aí, mano, a pessoa erra, bum, 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 e surge gente, mano, abre um vórtex do inferno, sobe gente que você não sabe de onde vem, aí você abre assim, tipo, pessoa, você tem que morrer, seu desgraçado, filho da puta, aí você abre o perfil, você, a pessoa, tipo, tem uma frase bíblica na bio, você fala assim, cara, como é que você tá, como é que você é embaixadora de um negócio que você não entendeu ainda, né, porque o perdão, a compreensão, você, tipo, eu tenho consciência, pô, não, eu não, eu não gerei um mal, não, tipo assim, eu não, não tive uma postura, tipo, cheguei, pô, vou prejudicar a pessoa, vou, a sua intenção não foi essa, não foi, e a consequência também, pô, pode ter tido traumas, acredito que tenha tido, pode ter consequência negativa, acredito que tenha tido, mas, cara, não foi, também não posso me colocar no lugar, assim, e eu gostaria, por isso que eu gostaria muito de ter essa conversa com, com eles, mas foi algo que ficou muito bloqueado, assim, pelo desenrolar das coisas, de, deles serem blindados de qualquer tipo de contato comigo, mas, de falar, pô, tá tudo bem, peço desculpas, é, quero, quero, quero amizade de vocês, tipo, pô, vocês moram ao lado de um, de um ambiente que eu frequento, sempre que eu vir aqui, pô, quero, quero você, colando no, no, no Rockstar Café, que eu acabei de abrir em Recife, você vai ser meu, você vai ser meu peixe lá, você vai ser meu, meu, meu chaveirinho, meu pupilo, tá ligado, você vai ser tratado sempre como um rei, porque, de fato, como uma forma de compensação mesmo, e de, e de give back, e fazer, tipo assim, pô, essa é a nossa interação, não, não aconteceu pra acabar assim, tá ligado, que nasça algo bonito disso, porque a gente, e, e assim, infelizmente, até agora, não foi possível dar esse, esse, essa destinação, tipo, eu quis deixar bem claro, tipo, em todas as minhas intenções, cara, se, se tem advogado, se vocês querem entrar na justiça, pode entrar, porque, o que eu fiz, tá feito, e o que eu quero fazer a partir de agora, eu não quero que interfira em nada disso, pode entrar na justiça, você pode me processar, a gente responde, porque, é a responsabilidade, fez, tem que responder, agora, a partir de agora, eu quero dar um novo caminho, e essa, e essa era a minha intenção, tipo, essa foi a minha intenção, e, por enquanto, não, não conseguir dar esse, dar esse caminho, essa ideia. Pode ser que a gente consiga, até por meio desse conteúdo, se esse conteúdo chegar nele, você se abrindo, do jeito que você tá se abrindo aqui, revelando toda a sua verdade, porque eu tô adotando sua fala, você não tá passando, em nenhum momento, o que, de fato, você não acredita, eu sou um cara especialista em comunicação, e quando eu te convidei para o podcast, foi antes desse episódio, nem por isso você desmarcou, e nem por isso você me pediu, algum tipo de restrição de pergunta relacionada ao fato. Eu poderia chegar aqui, fazer qualquer tipo de pergunta, e você em nenhum momento colocou restrição. Não, e eu não, e eu não tenho esse problema, saca? Tipo, minha vida, mano, uma parada que você falou de verdadeira, eu sou muito verdadeiro, e sempre fui, tipo, tudo que eu fiz na minha vida, cada atitude, do primeiro suspiro até hoje, eu não me sinto envergonhado, não me sinto, tipo, se quiser falar, pode falar, se tocar no assunto, eu vou, eu vou responder, porque, cara, é nossa trajetória, se eu não tiver orgulho, se eu não tiver o espírito de pertencimento a essa história, e que tudo que aconteceu comigo me trouxe aonde eu tô hoje, eu não tô, eu não tô conectado com a minha verdade, tipo assim, o tempo, o tempo coroa o que é real, saca? Não é essa atitude, e sim como a gente responde a ela, né? Então, cara, pra mim, é um assunto que eu não, não falei, né? Até porque eu tô sete dias sem, sem usar redes sociais, e a gente já tinha marcado aqui, e eu vim, então, tipo, e foi, foram, engraçado, foi um dos poucos compromissos que não cancelaram, saca? Muita gente, não, vamos jogar pra outra hora, tal, muitas coisas que estavam marcadas, com você, comigo, ficou pra outra hora, porque tem gente que, que tem medo de confrontar com esse momento, saca? É, eu, eu creio que é o seguinte, eu imagino que, muitas pessoas que nesse momento se propõem, ou iam se propor a te ouvir, ou a dividir uma imagem, um palco público com você, poderiam, nesse momento, herdar essa fase negativa que você tá surfando, talvez a preocupação seja essa, eu acho que, justamente aí, existe uma oportunidade, porque no meu entendimento sincero, Léo, eu tenho uma frase do Dr. Tyson, o Neil deGrasse Tyson, eu fiz um curso dele, eu já falei isso algumas vezes aqui no Desobediência Produtiva, ele ensina, hoje ele é um dos mais consagrados cientistas do mundo, e ele fala, ele ensina sobre comunicação, ele ensina sobre viés de confirmação, ele ensina sobre verdades absolutas, ele fala sobre curiosidade, e isso pra um comunicador é um conteúdo muito rico, e o que ele explica, é o seguinte, não importa o que acontece, o que importa, é como você lida com o que acontece, exato, não importa o quanto você sabe, o que importa, é as perguntas certas que você faz, pra procurar saber, então, se você não sabe sobre algo, a partir de agora, crie que você vai passar a saber, você vai passar a ter um outro comportamento, por meio desse aprendizado, isso acontece com você, acontece comigo, e acontece com todo mundo que está aí nos assistindo, nos ouvindo, porque todo mundo está suscetível ao eu, todo mundo, agora, uma outra reflexão, quando eu estive na sua pele, e todos estão suscetíveis, eu também, eu recentemente coloquei uma frase, que foi enquadrado como machista, eu de fato não sou machista, mas usei um termo errado, aprendi, refleti, mergulhei, nesse momento de, ah, cara, eu preciso ficar quietinho, eu preciso entender, de maneira, de fato, como eu lido com tudo isso, isso me revelou o seguinte, eu precisei, num momento, pedir força para uma pessoa, que não é do meu círculo próximo, mas que é alguém, que eu me inspiro muito, em relação ao conhecimento, uma pessoa muito espiritualizada, às vezes mais nova que eu, eu bati o telefone, eu abri essa pessoa, e falei, cara, estou precisando te ouvir um pouquinho, em 15 minutos, de conversa, ele conseguiu, tirar com a mão, aquele sentimento amarrado, que eu estava dentro do peito, no estômago, aquela que me embrulha, que a gente tem no estômago, sabe como ele conseguiu? Por meio da empatia, e da sensação genuína, de se importar comigo, ele me disse o seguinte, Ivan, só reflita, hoje em dia, nós estamos vivendo um momento, de enorme transformação, na sociedade, o coronavírus, esse isolamento, essa quantidade enorme, de perdas, que o ser humano está vivendo, ele abre uma grande oportunidade de aprendizado, acontece que muitas pessoas, em vez de olharem para dentro de si, e lidarem com esse problema, que está muito mais interno do que externo, elas necessariamente, estão apontando o dedo para os outros, como se elas estivessem bem, e o erro está no próximo, mas somos todos um só, somos todos um só, somos todos um só, e essa foi uma parada, que me veio muito em mente, tipo as pessoas, com um ódio absurdo, tipo assim, eu tentando entender, assim, pô, esse ódio, não é possível, que esteja na minha atitude, tá ligado, de tipo, pô, vou te pegar na porrada, quero que você morra, tipo, pô, você quer que eu morra, por isso, saca, entendo se achar errado, mas, esse ódio, é fruto de algo interno, saca, as pessoas, o mundo está doente, também, tipo, nesse aspecto, muita gente está doente, nesse aspecto, mas, o momento que a gente vive, assim, historicamente, uma grande depressão na sociedade, na economia, na política, na política, isso vem suscetivo, de uma, de uma grande revolução, né, porque se você pegar, historicamente, a humanidade, e a essência do homem é a mesma, mudam as ferramentas com o tempo, mas a essência do homem é a mesma, e, e é por isso que a gente escuta na escola, né, ah, tipo, é muito bom estudar história, porque quando você vê o passado, você aprende um pouco sobre o futuro, a gente está prestes a viver uma, grandes revoluções, já estamos vivendo, revolução financeira, com as criptomoedas, que isso daí vai ter um desfecho ainda, mas, uma revolução social, e, tipo, eu acho que, que esses, esses palcos de julgamentos, de coisas que acontecem, tipo, esse linchamento público, é algo que vai, vai vir à tona em algum momento, como algo que, que não é produtivo, tipo assim, isso daí tinha que trazer, tinham que trazer desfechos positivos, tá ligado, tipo, ah, por que que não traz para um debate, pode maçar batinada mesmo, e fazer uma roda, pô, o pessoal que sabe muito sobre o assunto, pô, vamos fazer um debate sobre isso, sem crucificar quem errou, mas, dando oportunidade de, 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 de se expor, não, mas não de se expor, pega o, pega o erro da pessoa, e destrincha ele, mostra por que foi errado, traz a reflexão, ah, pô, a marca que suspendeu o contrato, não, não vou suspender o contrato, já estava, pô, o moleque queria assinar com ele, até ontem, por conta disso, não, vou fazer uma proposta para você, Léo, vamos converter todo o seu cachê, numa ação, voltada a uma sociedade, a uma comunidade, parecida com aquela, ou naquela mesmo, construir alguma coisa voltada, vamos, então, tipo assim, porque esses, esses, esses erros, eles, eles têm que ser vistos como uma oportunidade de debate, de evoluir, porque não é uma parada que, tá só em mim, eu, fiz isso publicamente, um monte de gente viu, mas assim, quantas pessoas fazem isso de forma velada, e que não, e não é publicado, e que não tem o nível de visibilidade que você tem, e que tem, pô, um impacto negativo muito maior, porque, você falou, quem faz isso de forma velada, tipo, por que que isso foi um problema, por que que marginalizar um nordestino, de uma comunidade, tal, tal, e quem, eu fiz isso, pô, numa atmosfera pública, em tom de brincadeira, tal, 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 mas isso trouxe um debate social, mas e quem faz isso de forma velada? Porque, cara, quem é, se você, eu convido qualquer pessoa, pra colocar um chip na minha cabeça, e me acompanhar, tipo, eu não tenho essa, eu abraço a todos, cara, isso, isso é uma verdade que eu carrego comigo, e eu jamais falaria, se eu fosse um cara, que é pau no cu, e tipo assim, eu tô, só que minha atitude, ela, ela tem que ser destrinchada, como um fonte de aprendizado, como um debate social, e, e não como um, um pretexto pra você criar um linchamento, assim como a tua, tá ligado? É, pô, o, o contexto da Karen Jones, tal, 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 por que que, ah, chamar de mulher, pô, eu cresci numa sociedade que, que se refere, pô, a mulher do, a mulher do Ivan, a mulher, e aí, tipo, quando a pessoa chega e fala, pô, por que que chama de mulher? É esposa, você não é o homem dela, isso daí tá relacionado à posse, tal, 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 isso daí, é por isso, isso, isso daí, a gente não, eu me sinto mal quando escuto isso, você fala, poxa, é um ponto, nunca tinha pensado, nunca tinha sido me exposto a esse ponto, agora que você falou, faz sentido pra mim, e, e vou carregar isso comigo, é um desfecho muito melhor do que, tipo, pô, vou, vou linchar o cara, por conta disso, e, tipo, é o que eu penso, é, o debate social em torno, em torno desses, desses erros, porque, pô, eu não dou um mês pra alguém fazer alguma bosta, o meu caso ainda foi um caso que, tipo, assim, eu fiz um negócio e não aconteceu nada, no dia seguinte, nem no dois dias depois, eu fiquei com toda a atenção da mídia, não teve nada, nada, não teve o jogo do Brasil que não aconteceu, não teve nada, 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 e isso ficou em pauta, tipo, vamos, vamos abrir essa pauta e vamos, vamos trazer isso de um jeito, de um jeito que some, construtivo, construtivo, como a gente fez aqui, saca? e não, pô, não pra me defender, se você quiser me achar um bosta por conta disso, pô, sinta-se à vontade, agora, agora, não, não cometa a mesma coisa que eu fiz, ou de forma parecida, porque, é o que eu falo, é, sobre a essência e a ferramenta, porque o que eu fiz, escrachou algo de alguma maneira, que não necessariamente, ah, vai ser sempre assim, mas eu entendi um ponto, muito importante disso, que, tipo, não é uma perspectiva que eu tenho, eu, eu, eu cresci em condomínio, meu, meu pai, pô, sempre deu uma condição legal, estudei em escola particular, e, e eu não sei o que é ser marginalizado, nem de brincadeira, mas eu sei várias outras coisas, eu sei, o que é ser chamado de viadinho, ser chamado de filho da puta, ser chamado de escroto, de babaca, de playboy, e o cara, e tipo assim, não quero comparar a minha dor, com a dor de ninguém, cada um sabe a sua dor, mas assim, para mim ficou claro, como, como, como eu mexi com essa dor, dessas pessoas, saca? Então, esse é um, esse, esse é um ponto onde traz muito aprendizado, da gente ver, da gente evoluir, porque, quanto mais perspectivas a gente tem, quanto mais a gente absorve, tipo, a ligação do Whindersson, foi muito importante, para eu pedir desculpa, diferente do que a mídia colocou, que, tipo, ela me xingou, e por isso que eu pedi desculpa, foi porque ele colocou a perspectiva, num diálogo, que eu não tinha, tá ligado? Ele falou, pô, eu entendi a ferida, foi o que eu falei, eu entendi a ferida que eu mexi, eu não tive essa intenção, mas eu falei com uma pessoa que sofre com a marginalização de sua imagem, aí a mesma coisa com a transfobia, pô, eu não tive a intenção, eu não fui, eu não fui, eu não me coloquei para ofender, mas, eu me coloquei de uma maneira, com, com, com um grupo de pessoas, que sofre veladamente, sofre de diversas maneiras, no mercado de trabalho, resulta em morte, o país que mais mata trans, aí você fala, pô, eu mexi numa ferida que, que é muito grande, que é muito forte, e eu não tinha consciência dela, e eu não tinha consciência, porque, pô, se mexe numa ferida de um cavalo, ele vai te dar um coice, na hora, tá ligado? Então, é uma reação parecida, tipo, é um negócio que está doendo, e quando você chega e mexe, tem uma, tem uma repercussão, então, tipo, esse, esse, isso também, traz uma certa compreensão, tipo, por que certas pessoas reagiram desta forma, mas, eu volto a dizer, quando a gente começar a enxergar esses momentos, como algo que gere um debate, social, perante ao, ao que está acontecendo, a gente ganha muito, como, como sociedade, porque, porque, porque dá vazão para a transformação, dá vazão para o aprendizado, né? Exatamente, e é o que eu falo, somos todos um só, então, a gente pode, todo mundo aprender junto, e através do diálogo, mas, é, e vai ter gente que vai falar, pô, tem a vida pública, tem que se foder mesmo, tem que lidar com isso, e é verdade, é o bônus e o ônus de ter a vida pública, meus, tem muita coisa boa, mas, quando eu erro, e, e todos erram, você lida com esse volume, e eu tenho que ter forças dentro de mim, para não, para não deixar essa, essa direção, de, essa canalização de energia, de energia, roubar a minha brisa, tá ligado? chegou o momento, o Criptomoeda, o Wibix, aqui no Desobediência Produtiva, e nós retomamos, como em todos os outros episódios anteriores, o papo com o Cássio Rosas, que é o cara da Wibix, sabe tudo, vem aqui nos dar informação, dicas e sugestões, para você que tem um negócio, para você que quer dar o primeiro passo na Criptomoeda, e, aliás, se vocês acompanharam os outros episódios, eu já vou começar te intimando aqui, lá vem, lá vem, lá vem, olha só, a gente disponibilizou para você dar o primeiro passo, um QR Code, aqui, para que você, ao fazer o cadastro, já ganhasse de cara, algumas criptomoedas, eu acho que a gente poderia fazer isso de novo, o que você acha? Ivan, eu acho legal demais, quando você já causa assim, é bom, porque é uma causa boa, cara, foi tão bom, a gente fez lá no começo, acho que muita gente aproveitou, e na ocasião, a gente deu 10 reais em Wibix, para quem abrisse a conta, para usuários novos, e a gente tinha limitado para 200 usuários, e foi legal, porque isso acabou muito rápido, legal, então, eu acho que vale super a pena, porque, puta, tem uma audiência gigante ainda, que está acompanhando, está conhecendo, está vendo a gente, cara, então, vamos fazer de novo, vamos dar um repeteco, repeteco, é, para os 200 primeiros que vierem, vamos lembrar só, que é para usuários novos, então, a galera, às vezes, está nos acompanhando, vai escanear lá, e não vai funcionar, porque é para usuário novo, o sistema identifica, mas, você não é usuário Wibix ainda, escaneou o QR Code, que vai estar aparecendo em algum lugarzinho, 10 reais em Wibix, para os 200 primeiros. Sensacional, vamos dar uma retomada, em tudo que a gente já conversou, em alguns episódios, do desobediência produtiva, eu queria que você me explicasse, quem são as pessoas, que estão por trás da Wibix? Poxa, é uma criptomoeda, é um utility token, é uma plataforma de recomendação, mas, qual que foi a ideia, ao gerar isso, de que forma, até, Cássio, eu gostaria de saber, que a Wibix ganha com isso, e quem são as pessoas, e qual dor, de fato, elas querem resolver? Perfeito, Ivan, aliás, sensacional a gente falar sobre isso, bom, a gente tem hoje na empresa, tanto o fundador e o cofundador, é o Pedro Alexandre, e o Wagner Sobrinho, eles idealizaram esse modelo lá atrás, e sempre, é legal essa história, porque, a Wibix, ela surgiu de uma análise do mercado de fidelização, que é um mercado que, então, há seis anos atrás, vinha crescendo de 30% a 40% no ano, e com espaço para muita gente desenvolver isso, e eles, enfim, desenvolveram esse modelo, implantaram, mas, não tracionou, inclusive, eles chegaram a quebrar com esse modelo, e depois, nessa reinvenção, o Pedro Alexandre sempre estudou muito esse mercado cripto, sempre gostou muito, apesar de ele não ser desenvolvedor, não sabe nada de programação, mas é um cara de negócio muito bom, e, enfim, ele queria uma forma de como incluir blockchain, como incluir a cripto nesse processo, porque isso traria uma atração diferente, e faria com que isso acontecesse de uma forma melhor. Mas aí que está, hoje a gente fala de blockchain, estamos aqui desmistificando e tudo mais, mas ainda é um setor que, imagina que no mundo, não tem uma universidade ainda que forme alguém em blockchain, né, esses desenvolvedores que existem já, são pessoas que entendem de outras linguagens, e que estudam blockchain, e estão, obviamente, se formando ali no dia a dia. Imaginei, três, quatro anos atrás, eu falar de querer colocar blockchain em um sistema de recompensa, de fidelização. Então, enfim, essa história vale a pena, porque na ocasião, a gente foi até o ITA, que fica em São José dos Campos, o ITA tem um setor para pesquisa e desenvolvimento, só que tem um ponto muito interessante ali, não é só o fato de você chegar lá e que você consegue o convênio, a empresa, o projeto que apresenta ali para eles, tem que ter alguma pertinência para pesquisa e desenvolvimento dentro da instituição. E ali eu falo que foi o nosso momento de um pouco de sorte, hora certa, momento certo, com ideia certa, porque a palavra mágica foi blockchain. O ITA queria desenvolver conhecimento em cima de blockchain. E diferente do que a gente vê hoje, que são empresas e projetos correndo para desenvolver seus sistemas para casar com o blockchain, o blockchain serviu como uma luva para o Ibix. Então, isso é um ponto muito legal que as pessoas saibam. Esse convênio, ele é super delicado, tem uma série de parâmetros para você ser aprovado. Comando da Aeronáutica, Inteligência Nacional, Reitoria, o próprio ITA, Fundação Casimiro de Abreu, todos eles têm que validar isso. E de lá para cá, a gente tem esse convênio onde validam-se as hipóteses, validam-se os modelos e o nosso time de tecnologia coloca isso para rodar. Então, isso aconteceu dessa forma, mas você fala, tá bom, mas que legal, vocês estão fazendo isso e o que que isso de fato, como é que isso vai para o mercado? Como você colocou, que dor que resolve? O intuito sempre foi participar as pessoas da equação de publicidade das empresas. Começou daí, todo o modelo. E a gente entende que fez isso muito bem hoje, porque assim como a gente falou em um dos episódios sobre nano influenciadores e tudo mais, a gente conseguiu que as empresas coloquem seus conteúdos, seus produtos e serviços na plataforma e utilize esse poder das pessoas em disseminar esses conteúdos e recomendar produtos e serviços para os seus amigos, colegas, enfim, aonde for e serem recompensados por isso. Isso é fantástico, você tem a participação de todos os clientes, daqueles que provaram de fato se aquilo faz sentido. E é muito legal, Ivan, porque isso vira inclusivo de fato, porque assim, para muita gente, muita gente já me questionou às vezes, fala, pô, Cássio, mas eu não vou compartilhar isso aí, algum amigo meu, para ganhar 5 reais, 10 reais. Cara, mas a gente tem que lembrar que o Brasil é imenso, é gigante, e se eu consigo possibilitar junto com empresas uma forma de a pessoa ter uma renda extra de ela ganhar seus 150, 300, 500 reais no mês, gente, a gente está falando hoje de meio salário mínimo. Claro. Para a gente, isso muda a vida. Então, ele é muito inclusivo, porque é muito fácil e de uma forma surpreendente, apesar de a gente ter uma diferença social muito grande no Brasil, de maneira impressionante, a gente tem um número de celulares por habitante no Brasil, se eu não me engano, o segundo maior do mundo. Então, assim, o cara, de repente, não sei, talvez eu esteja falando bobagem aqui, mas ele não tem o que comer na mesa, mas ele tem um celular com um planinho de dados ou pegando o Wi-Fi do vizinho. Então, a gente sabe que isso acaba sendo importante e inclusivo no processo. E para concluir sobre pessoas, essa abertura de mercado da Wibix, então, com essa dor, com esse modelo validado e com essa tecnologia embarcada, a gente precisava levar isso para o mercado. A gente sabe o quanto é difícil, né? Eu pôr a pastinha no braço para se bater, para passar por todo o processo. A gente conseguiu formar um conselho muito sério e muito representativo. Ele é um conselho consultivo, mas que são de pessoas que nos segmentos onde atuam são muito relevantes. Então, a gente tem Gug Stokow, tem o Roberto Justus, tem Walter Longo, tem Eduardo Terra, tem Cristiano Melles, tem Walter Júnior, enfim, Calco Zugarai, que é da Editora 3. A gente acaba tendo esse time muito ativo e muito participativo e, obviamente, nos auxiliando muito na abertura de mercado, porque são pessoas que têm muito relacionamento, têm muito network. Então, a gente está no que está hoje também por tudo isso. Então, eu falo que tem uma série de fatores que se juntaram, aquela que a gente brinca às vezes, fala alinhamento dos planetas ou qualquer coisa do tipo, mas hoje a gente está aqui ainda na batalha, correndo atrás de muita coisa, mas com um modelo como você bem colocou, que está muito bem validado, que está consolidado, e agora começa a se capilarizar para todo mundo fazer uso dele. Quando você me fala e me conta toda essa história de confiabilidade que existe por trás desse esquema montado da Wibbix, essa estrutura de trabalho montada da Wibbix, eu penso o seguinte, se você que está aí acompanhando Desobediência Produtiva, você tem uma hamburgueria que você adora, por exemplo, na capital paulista, e aí um amigo chega e fala assim, Ivan, eu queria comer um hambúrguer demais, onde eu confio? Come na hamburgueria X, a hamburgueria do seu José é a mais do fã. Você imagina isso toda vez que eu indicar a hamburgueria do seu José, que é a mais gostosa para mim, eu recebo desconto do seu José, eu recebo um dinheiro de volta, é só fazer isso no ambiente digital, isso que eu acho que é uma grande sacada, porque todo mundo ganha nesse ecossistema. Exato, exato, e você colocou de uma forma muito legal, porque é algo que a gente já faz, ou já fazia desse jeito, que é recomendar o que você gosta, o que você acredita, quando alguém te pede uma referência. Agora imagina que legal você poder fazer isso e ser recompensado, exato. Recompensado de alguma forma. E aí a gente conseguiu trazer essa gamificação, porque quando você fala de um token, de uma moeda digital, tem esse lance da gamificação, que é diferente de eu te falar assim, oi Ivan, eu vou te pagar 50 centavos para você fazer isso, eu falo, ah, 50 centavos não, vou te pagar 3 Wibix, 10 Wibix, 20 Wibix, eu falo, legal, o que é isso aí, eu não tenho que fazer nada, eu só indico, eu já apareço aqui, você gerou o link aqui, indicou, caiu. Legal, né? Muito bom. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer, que é a seguinte, como é que eu posso eventualmente trocar essa Wibix por moeda por dinheiro? Eu posso trocar por reais? Pode, opa, e aí é que está um grande lance legal, porque você imagina que quando a gente fala de criptomoeda, a gente fala no poder de conversão de uma criptomoeda. O que é um poder de conversão? É eu transformar uma criptomoeda em dinheiro. Isso existe, nasceu assim com o Bitcoin, e assim é. Quando a gente fala da Wibix, que é um utility token, a gente tem esse poder de conversão, que a gente vai falar como faz isso, mas eu tenho o poder de troca, que é legal para caramba, o que é o poder de troca? Pô, eu tenho o Wibix aqui, vou pegar o seu exemplo, a hamburgueria lá aceita o Wibix também. Pô, tá legal, eu não quero converter em nada, eu vou transformar lá porque é dinheiro. Então, se eu tenho a quantidade de Wibix referente ao hambúrguer que eu quero, paguei lá, o cara recebe, vai usar isso para chamar mais gente, e assim faz. Só que, não, eu não quero comer no hambúrguer que o Ivan me indicou. Eu quero transformar em dinheiro porque eu estou precisando de uma graninha extra esse mês. Cara, é a coisa mais fácil que tem. Hoje tem as corretoras que são as exchanges. Hoje a gente está listado em algumas, mas aqui no Brasil que opera com reais, mercado Bitcoin, Nova DAX. Então, vale citar porque são referências onde atua, o mercado Bitcoin inclusive é bastante grande. Mas, cara, você abre sua conta lá que também é gratuita. Então, ah, pô, eu casto, eu vou lá e abro minha conta, casto, valido minha conta e tudo mais. Lá eu vou ter o meu endereço onde eu vou transferir as Wibix daqui da Wibix para lá, transferir para lá, faço uma ordem de venda, caiu, transfiro para minha conta, está resolvido. Está pronto, sai usando. É muito legal. É legal demais. Pessoal, está perdendo tempo, hein? Você não fez seu cadastro na Wibix? Deixa mais uma vez aí o QR Code para o pessoal e relembra a promoção que você entregou para a galera hoje. Opa, vamos lá. Então, bom, o QR Code está aí na tela. Gente, vamos aproveitar, quem não viu, a gente fez isso lá no começo. Então, escaneou aqui o usuário novo, 10 reais em Wibix para os 200 primeiros, criou a conta, validou a conta, cai direto na sua carteira. Manda bala, que é rápido. Está vendo, desobediência produtiva. Se você é ouvinte aqui, você ganha, ganha até criptomoeda, e ganha a oportunidade de navegar um novo formato de mercado para você acumular algum tipo de benefício. Legal, Cássio. Obrigado, cara. Show, valeu, Ivan. Léo, vamos falar de empreendedorismo. Você é um cara que tem um histórico de muitos acertos no mundo do empreendedorismo desde muito cedo. Hoje, quantas empresas você tem e como é se multiplicar para dar atendimento para tudo de uma forma que você atenda os padrões exigidos de qualidade hoje em todos os segmentos que você atua? Cara, é muito importante se associar a pessoas que tenham virtudes que eu não tenho. Perfeito. Então, eu estudei administração, eu entendo, mas hoje eu não toco. Hoje eu toco muito em relação de relacionamento, networking, conceito, direção criativa, publicidade, idealizações, direcionamentos, mais operação. Então, tipo assim, você precisa ter pessoas que te complementam, que complementam você dentro da operação. Então, isso faz com que você tenha um padrão de qualidade foda. Tipo, meu sócio não aprouve, o Kaká. A gente abriu em 2012 com 18 anos. Ele tinha 18 anos, eu tinha 15, mas hoje nós passaram-se 10 anos. Então, tipo, nos transformamos em homens. Ele é um cara que tem toda a operação na mão, números, planilha, equipe. Eu não tenho, tipo, agora, como é que, que horas são? Agora são 3h25. 3h25. Eu não estou no escritório. eu não faço, eu não tenho como exercer um papel de liderança, de liderança de equipe, de tipo, vai, 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 vamos, 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 vamos organizar os números, tal, total, essas são nossas metas. Mas eu canalizo, canalizo em mim a sua parte, o que a gente precisa fazer, qual que é o caminho, precisamos criar um moletom, precisamos fazer, qual que é o tal, debater, e ser ativo. Tem que, o negócio pulsa na minha veia, eu estou o tempo inteiro, eu não estou lá, mas eu vim para cá, eu te trouxe um kit, eu sei da exposição do podcast, a gente fala sobre a Prove, gera curiosidade nas pessoas que vão conhecer. Aí, por exemplo, galeria, balada, foda, pô, eu sei meu impacto em trazer gente para casa, fazer curadoria de artistas que vão se apresentar lá, o artista que vai grafitar a casa, quem que vai trabalhar na equipe de promoção, mas, pô, tem um DRE para fazer, né? Porque uma casa no turno precisa de um DRE, precisa de um sistema. E eu não tenho essa parte, eu recebo todo fim do mês o DRE maravilhoso, onde a gente tem reunião em cima dele, e isso me ajuda a ser complementar a toda a estrutura que existe, de gestão de equipe e tudo mais. Então, tipo, é muito importante você saber o que você tem, a oferecer para o negócio e o que você precisa que te complementem, seja como sociedade, seja como colaborador, mas, mas assim é a fórmula de excelência, tipo, eu sei o que eu tenho, e eu preciso identificar o que eu preciso da outra parte. E aí, levantar quando, e sempre debatendo, né? Porque nenhuma operação funciona perfeitamente, nenhuma, nem você pegar a maior empresa do Brasil, com a maior lucratividade, nenhuma, tipo, nenhuma, então, tem sempre problemas, desafios de gestão que vão aparecendo, e isso vai, vai tudo se encaixando, com, você vai aprendendo, você vai descobrindo, o mercado muda, seu produto muda, é muito doido. E aí, eu tenho a Prove, o Galeria, tem a Hamburgueria, que os cara tem o hambúrguer mais gostoso, meu hambúrguer favorito, é feito na minha hamburgueria. Então, tipo, eles têm isso, tá ligado? Aí, você se associa a isso, você traz mais força. Aí, tem o Rockstar Café em Recife, que, que eu me juntei com, com um cara, que se chama Caio Remígio, ele corta cabelo, ele organizava eventos, ele é muito conectado com a diversidade de Recife, com ações sociais, coisas desse tipo, e eu achei muito interessante entrar nessa cidade que faz parte da minha história há tantos anos, que eu tenho um público forte em Recife. Então, eu encontrei meu professor da faculdade aqui, antes de entrar no podcast. Que louco, né? Foi bem louco. E, e eu lembro que, tipo assim, dentro de todo negócio, você tem que fazer uma análise SWOT. Sua, como stakeholder, e do negócio, como um negócio. E a análise SWOT é Strength, que é força, W de Weakness, que é fraqueza, O de Opportunity, Opportunity, que é oportunidade, e T de Threats, que é ameaça. Então, tipo, você levantando isso perante a tudo na sua vida, já é um caminho. Tipo, pô, tem uma oportunidade, eu tenho uma força, bum. Ah, pô, tem uma fraqueza, tem ameaça, hum, acho que é, é melhor eu considerar. e vão ter vários, você vai colocando, você faz um, você faz um quadro, sim, e vai colocando, aí você avalia. Então, tipo, para todos os meus negócios, para, para eu entrar e para, para saber que vai operar na linha da, da, da qualidade que, que eu quero associar ao que eu ofereço, é isso. Que aula. Eu gosto de conversar com você, porque você é muito novo, perto de mim, e você tem uma, você tem canais muito abertos. Isso eu acho que é rico. E quando eu falo de canais, em todos os sentidos mesmo, canais para absorver a dor, canais para compartilhar o que você está sentindo, né? É um, é um, e a próxima pergunta vem em cima disso. De onde você tira inspiração, para o seu empreendedorismo, para a sua criatividade? Quais são as fontes que você, das quais você bebe, para você se transformar, numa pessoa melhor, num profissional melhor, num comunicador, num produtor de conteúdo melhor? Cara, eu sou muito fluido, e observador. Então, tipo, eu circulo por muitos lugares, tipo, a galera brinca muito com, com o quanto eu sou aleatório, né? Tipo, você abrir meu Instagram, e ver as pessoas que me seguem, e que você segue, tipo, você vai ver que tem um gap, muito distante entre elas, tipo, puta, é o funkeiro, o pagodeiro, o jogador de futebol, o dono da empresa, o, o, Monge Budista? Monge Budista, tipo, puta, e, e é ter o canal aberto, tipo, de, pô, ah, pô, não é porque o cara é, sei lá o que, que eu não quero me juntar com ele, tipo, eu falo com todo mundo, saca? Eu, eu me comunico com, todo tipo de gente, e isso também é uma, é uma virtude, do meu lado de comunicador, ah, não que, pô, eu falo, eu falo a língua do povo, tal, 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 sou Luiz Inácio Lula da Silva, não, tipo assim, eu sei chegar onde ele chega, e, e ter um diálogo, ter uma troca, conversar, aprender, e trazer isso, pra onde, pra onde, o Bolsonaro chega, e aceito, e ter um diálogo, isso, tipo, trazendo nessa polarização política, eu acho doido, porque eu circulo por lugares, é, nessa, nesse auge da polarização, onde me chamavam de petista, artista, comunista, assim como eu circulava por lugares que falavam, ah, bolsominion, tal, 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 e eu não sou nenhum dos dois, tipo, não, não tiveram meus votos, nenhum dos dois, e eu sei ouvir, falar, pô, aí, nesse ponto você tem razão, nesse ponto você está equivocado, nesse ponto você tem razão, nesse ponto você tem que, absorver, e abstrair, ah, porque, pô, o cara está louco, está cego, pô, o cara tem uma atitude muito bosta, eu sei abstrair isso. Você, você conversa muito bem com quem diverge com você, né, você aceita as opiniões e abstrai aquilo, o que te serve, filtra, o que te serve, você coloca na sua mochila, no seu sentido de utilidades, o que te serve, você toca para fora. E você começa a entender também, eu sou muito, eu tenho, eu tenho que ter uma leitura onde eu compreendo, saca? Tipo, pegar uma pessoa que, pô, tem atitudes péssimas com mulheres, tá ligado? Eu acho errado, pra caralho, eu vou fazer de tudo para mudar a pessoa, mas eu começo a ter uma leitura que eu começo a entender, da onde isso está enraizado, tá ligado? Sim. Da onde que isso está enraizado, a criação que a pessoa teve. O histórico, a herança cultural dessa pessoa. Da onde que a pessoa, da onde que a pessoa veio, colocar, porque se a pessoa respeita a minha visão, e é, e, pô, muitas pessoas respeitam a minha visão, e me escutam, você coloca de uma maneira, você consegue direcionar, e eu busco entender, e eu vi muita gente mudar, ao longo dessa minha vida. Tipo, eu vi muita gente mudar, eu vi muita gente que era tida como, como louco, como sem, sem solução, tomar um rumo na vida, e eu vi também muita gente que era endeusificada, estava colocada no pedestal, e para ir para o buraco. Então, tipo assim, e se reerguer também, eu vi muita coisa na minha vida, e tudo eu fui absorvendo, e tipo assim, não, eu sei que todo lugar tem coisa para me ensinar, todo lugar. Você sentar para, você entrar num prédio, e sentar para conversar com o porteiro, ou sentar para conversar com o CEO, os dois têm muitas coisas para te ensinar. Adoro isso. E isso, tipo, vem daquela frase, pô, tem que tratar todo mundo igual, da mesma maneira, com o mesmo respeito, com a mesma gentileza, não é porque o cara, pô, está, está num carrão, está num, num posto, todo mundo, pô, todo mundo é igual. É, esse lance, ah, tipo, ninguém é melhor que ninguém, pô, talvez eu seja melhor que você nisso, talvez você seja melhor que eu naquilo, mas tipo assim, todo mundo é igual, ninguém é maior que ninguém, nós somos a mesma coisa, feitos de osso e carne, e todo mundo tem experiências, tem vivência para, para ensinar e para aprender, e uma coisa que, aproveitando o impulso, de ter encontrado meu professor aqui, antes de falar, é que, um bom aluno faz um bom professor, e um, e um bom professor é um bom aluno, um bom, um bom aluno pode se tornar um bom professor, então, tipo, é você saber aprender e ter essa troca, essa via de mão dupla, e é o que eu falo, diálogo, né, dialogar, que é você trocar, ouvir as pessoas, porque hoje a gente vive num mundo da, da imposição, sem diálogo, então, blá, 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 não, foda-se, não quer ouvir o que você tem para falar, então, isso não é um diálogo, diálogo é a troca, e eu sempre fui a favor do diálogo, sempre, sempre gostei, acho que eu aprendi isso na escola, quando eu ia pra, tanto ir para orientação, né, Eu tinha que dialogar muito com a diretora. Orientação. Cara, eu gostei muito dessa nossa conversa e eu achei muito genuíno o seu discurso. Pô, eu também. Você é mil por cento. Sua fala. E é energia, né? Isso é uma parada que eu sinto muito nas pessoas também. Tipo, pô, a gente não é uma pessoa que... Nós não somos pessoas que a gente se cruza toda hora, mas, pô, sempre que a gente se vê, a gente se dá um abraço, a gente troca uma ideia. É isso. E sabe que, pô, a gente é a mesma... Energia. Mesma energia. Energia boa. Eu e o Marco Luke, o Verdun, a gente fala assim, dos nossos, tá ligado? Ele é dos nossos. Ou dos nossos. O Verdun sentou aqui. Ele fala dos nossos. Ou dos nossos, é. E é isso. Tipo assim, é uma comunidade dos nossos, que a gente vai se conectando, tem uma energia, a gente sabe que, porra, a pessoa não vai acertar sempre, mas que é ponta firme, que a gente pode... Que a gente pode destinar a nossa confiança, nosso carinho e estar junto, que a pessoa é dos nossos. Legal. Léo, obrigado pelo seu tempo, por se disponibilizar, abrir seu coração aqui no nosso podcast de Obediência Produtiva. E eu, de fato, espero que você que esteja em casa, se leu, se ouviu, se assistiu alguma coisa relacionada ao Léo, ele teve a oportunidade de falar sobre o que de fato ele sentiu, né? E julgamentos à parte. É sempre muito importante, Léo, eu falo para as pessoas, nós nos atentarmos aos dados e aos fatos. Nunca a opinião dos outros. A opinião, tenha você a sua própria opinião, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo. Não vá muito na opinião dos outros. Hoje em dia, na nossa sociedade, a gente direciona muito do como a gente pensa, porque alguém que a gente confia pensa. Sim. Então, pense você por si próprio. A intuição, né? A intuição é uma parada que... Cara, eu li mais de 30 livros esse ano através do audiobook, né? Isso me trouxe uma bagagem inédita na minha vida. Pô, 30 livros de autores fodas. Fodas, pô, e muitos deles falam sobre a nossa intuição e o quanto a sociedade que a gente vive vai fazendo com que a gente não escute nossa intuição, saca? Intuição é um dos meus assuntos favoritos. Eu adoro intuição, eu sou extremamente intuitivo. E a intuição, ela conversa com a gente a todo momento. O problema é que nós não abrimos os canais para ouvi-la. Exato. E, tipo, tem muita gente que relaciona a intuição, a, tipo, um sinal, uma espiritualidade absurda. Tem uma correlação com a espiritualidade, mas a intuição é muito sobre as experiências que a gente vê e que a gente vive e que, às vezes, ficam no nosso inconsciente. E a gente, de alguma maneira, junta tudo isso. Isso gera uma intuição. Então, tipo, pra mim é muito importante escutar a minha intuição. E, pô, minha intuição me diz sempre pra continuar que eu tô no caminho certo, que eu vou longe, que os valores que eu carrego são valores que me levarão longe. E eu acredito muito nisso. Tipo, minha vida não é uma brincadeira, apesar de eu levar ela de uma maneira bem-humorada. Eu levo minha vida muito a sério, muito a sério. Em todos os aspectos, família, trabalho, sociedade, comprometimento, tudo eu levo muito, muito a sério. E busco uma maneira leve de carregar tudo isso nas costas. Mas a ideia é essa, escutar a nossa intuição, escutar o que fala de dentro, assim. Sempre tive muita dificuldade em trabalhar com assessoria de imprensa. Tipo, você vê, agora eu tô com o meu primo aqui, que trabalha comigo, minha família, não tem ninguém aqui. Tipo, ah, não, não, fala isso, fala isso. E eu sigo minha intuição. Se eu, o que eu quero falar, o que eu quero comunicar, eu escuto, eu me escuto. Porque, às vezes, pode ter o profissional mais qualificado, capacitado. Não, não, é sempre bom estar ao lado dessas pessoas, mas eu acredito muito na nossa intuição, saca? Sim. A intuição, segundo a definição do Fred Gelli, que é um dos maiores gêneros que eu entrevistei aqui, esse é um gênero da... da tátil. O Fred diz que a intuição é uma cola, que vem num momento inesperado, quando você não tem nenhum tipo de expectativa que ela apareça, e ela faz com que todos os pontos se conectem, mas ela vem pro meio da sua herança cultural, das experiências do passado, daquilo que tá no seu subconsciente, e pro meio de uma criatividade momentânea, que faz com que... Opa! E quando você ouve esse direcionamento, que pode se revelar pro meio de um frio na barriga, um arrepio na nuca, ou um sentimento de extrema ansiedade, ou de extrema bondade que você sente, é uma sensação que só você pode enxergar dentro de você, mas ela tem esse poder. E quando você se conecta com a sua intuição, você começa a ter um direcionamento, e percebe que tá tudo aqui dentro. Sim. Tá tudo aqui dentro. Sim, essa foi uma das mensagens que eu recebi. Pra ficar tranquilo que tudo que eu preciso está dentro de mim. E eu acredito nisso, acho que não é uma frase só pra mim, acho que é uma frase que o que a gente... A gente procura muitas coisas fora, mas a gente vive num universo gigantesco, enorme, infinito, mas a gente tem um infinito particular nosso também, que a gente precisa mergulhar dentro dele e explorar, e a gente pode fazer isso ao mesmo tempo que a gente explora o mundo que a gente vive, mas existe um universo dentro de nós, é impossível ser feliz sozinho, já dizia Tom Jobim, mas a gente só vai conseguir transbordar nos outros aquilo que eles têm dentro, se a gente estiver completo, transbordado também, porque a gente precisa estar muito alinhado conosco. A revolução é interna, né? A revolução começa dentro da gente, e transcende pra fora. Legal. Bom, Léo Picou, obrigado. E você que acompanhou esse episódio até agora, e que gostou, e que colocou algumas reflexões aí na sua cabeça, e pode colocá-las em prática, por gentileza, compartilhe esse episódio de desobediência produtiva, porque a gente está de frente com um desobediente produtivo que erra, que dá a cara tapa, que desliza, e que aqui hoje respondeu todas as perguntas de uma maneira honesta e sincera. Léo, muito obrigado, compartilha o nosso conteúdo, foi um prazer. Muito irado, honesto mesmo, estou de óculos, só porque eu fiz uma limpeza aqui, onde está bastante coisa de falar, porque tem os caras dos metaforando, né? Aí ele já fica, ixi, ele tremeu o olho, ele... É, mas você está com uma feridinha aí no olho. Eu com uma feridinha aqui, aí eu já meti logo, falei, pô, meu amor, é uma bonita, tenho que chegar com uma... Que bonito também. Quem diria. Obrigado, Léo, satisfação, irmão. É nóis. É nóis, cara. Valeu.